E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos continuando aqui nossa aventura em Dragon Quest XI. É o seguinte galera, nós saímos ali de Cobblestone Falls e no último episódio eu terminei um pouquinho depois daquele corredorzinho ali. Eu salvei o jogo aqui nesse acampamento, então é daqui que eu vou continuar, beleza? Eu encerrei o último episódio naquela direção, certo? E nós vamos ter que vir pra esquerda. Ou se vocês estão vindo de lá, pra direita. Nós vamos aqui pra essa cidade, que é Kingsborough. Nós vamos atrás do orbe que o Eric pediu nossa ajuda, ou quase que exigiu. Enfim, vamos por aqui. É exatamente onde o Dirk falou que estava. Agora nós vamos ver se realmente está aqui. Foi essa cena que apareceu naquele episódio. Vamos dar uma mini explorada por aqui. Talvez tenhamos algumas coisas. Pegamos um item. Muito bem. Será que aqui tem alguma coisinha? Aparentemente não. Desse outro lado também não. Tá bom? Vamos continuando. Entrada de Kingsborough. Que qualidade, hein? Olha que estranho! É bem sinistro, hein? O que será que está rolando aqui? Aparentemente não temos itens por aqui. Já deu pra ver que tem uma passagem aqui atrás. Vamos entrar nela. Galera, eu esqueci de mencionar, mas eu fiz alguns equipamentos naquela forja. Quando eu estiver num acampamento e lembrar, eu vou fazer uma pra vocês verem. É bem simples e também vale uma conquista. Recomendo a vocês que façam, porque é bem mais forte que as que achamos. Até então, né? Muito provavelmente teremos armas bem mais fortes aí pra encontrar. Ou então os diagramas que fazem as armas. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vamos pegar uma batalha? No caso, é só a arma do dash que tá melhorada. A arma e aquele escudo ali. Olha só o dano que ele vai dar. Vou bater nesse outro aqui que já deve matar. É, não matou, mas tirou 18. É muito dano. Caraca, esses demônios aqui são fortes. Olha só, hein? Com um tiro só, nós matamos dois coelhos. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui. Já temos alguns inimigos. Será que é por aqui que temos que vir? Sugestões, por favor, deixem nos comentários. E já deixa aquele joinha também, que isso ajuda muito o canal. Fortalece demais, vocês não têm noção. Se vocês tiverem aí alguns amigos que gostam de jogos de RPG, por favor, recomendem o canal. Temos um negócio aqui, ó. Mais um itemzinho aí pra nossa bag. Eu acho que é só o que vamos ter por aqui. Vamos continuando. Temos mais uma passagem ali atrás. Deixa eu tentar fugir dessas batalhas. São fortes esses daqui, hein? Temos aqui uma trama. Ah, meu amigo. Vocês não vão tramar nada, não. Um já foi. E já foi também. Opa, deixa quieto. Eu pensei que pegaríamos os três. Mas com calma... Ai, caraca. Nossa, hein? Não quero pegar tanta batalha assim. Temos aqui aquela fumacinha do mal. Vamos pegar a batalha com ela? Acho que eu já vou dar uma magia aqui. Temos essa CIS. É um ataque em área. Vale lembrar também que eu dei uma upadinha nos personagens do último episódio pra esse. Não foi grande coisa. Eu fiquei ali uns 30, 40 minutos matando alguns inimigos. Porque eu já tava sentindo que as batalhas estavam ficando bem difíceis, galera. Então eu tive que fazer isso. Tranquilo? Vamos continuando. Opa, quase que eu peguei outra batalha. Vamos subir aqui novamente. Talvez tenhamos mais itens. Aparentemente desse lado não. Temos um baú. Opa, um anel. Eu vou equipar aqui, muito provavelmente, no Eric. Que ele ainda não tem os acessórios. Olha só, hein? Bem forte. Vamos continuando. Quando eu tiver a oportunidade, vou comprar alguns recursos nos próximos vendedores. Vamos abastecer nossa bag e ficar bem fortes. Vamos sair por aqui. Eu já tô meio perdido, pra falar a verdade, viu? Temos um item aqui. Eita. Eu não esperava por isso. Tá com jeito de ser forte, viu? Olha só. Vamos tentar dar essa magia aqui. Nossa, tá muito forte o dash. Opa, agora sim, hein? Já era. Exterior ali. Eu acho que nós vamos ter que descer mais, hein? Eu vou até o final desse corredor aqui. Ó, já deu pra ver que tem um baú ali. Eu acho que não vai dar pra escapar dessas batalhas aqui. Eu gostei bastante dessa magia nova, viu? Nossa, agora o bicho pega, hein? Já deve matar. Ué, eu pensei que pegava nos dois. Eu acho que eles têm que estar bem mais próximos. Mas agora os dois nesse estado aqui vai causar muito dano. Ai, ai, ai. Agora sim, hein? Eu vou tentar bater a magia naquele do meio. Não vou nada. Vou me curar. Um já foi. Só falta um. Já era. Por enquanto as batalhas estão bem dinâmicas, galera. Tivemos aí mais uma conquista. Mais outra. Pegamos aqui o uniforme de Templário. Deixa eu ver aqui no Dash se fica melhor. Olha só, muito bom. Deixa eu dar uma olhadinha no Eric agora. Deixa eu ver se a do Dash não fica melhor pra ele. Não, essa daqui tá boa. Vamos continuando. Gostei desse uniforme, hein? Muito bom. É, vamos continuando. Onde é que vamos nos meter? Meu Deus. Inimigos estranhos. Não tem problema. Temos aqui alguns inimigos novos. Se você encontrar um monstro brilhando quando estiver fora, isso significa que você será capaz de montá-lo se conseguir derrotá-lo. Isso permitirá que você acesse áreas que você não conseguiria acessar e também permitirá que você use suas habilidades exclusivas. Por que não tentar nesse ovo aí? Quem sabe onde ele pode te levar? Bom, não vou mexer com isso daqui agora. Futuramente nós vemos aí esse sistema de montarias. Não, não vou mexer com isso. Não, não vou mexer com isso. Bora pra mais uma batalha. E tá com cara de ser difícil, hein? Vou bater aqui e preciso curar o Eric. Ai, mamãe. Meu Deus. Meu Deus. Temos alguns itens aqui na Ki. Podem nos ajudar. Vamos tentar botar esse daqui pra dormir? Vou tentar botar esse daqui pra dormir? Caraca! Já acordou? Boa! Tá complicado, hein? Boa! Eu vou tentar eliminar logo um aqui, viu? Vamos tentar eliminar logo esse. Tá muito arriscado isso daqui. Beleza! Agora a batalha fica mais tranquila. E aqui, ó, nós temos habilidades também. Vamos batendo normal agora. Conseguimos! Trezentos e trinta pontos, hein? Ótimo! E aprendeu aqui uma nova magia. Bastante coisa, hein? Podemos até usar os pontos aqui, ó. O Eric provavelmente consegue aprender mais uma habilidade. Ele tá na parte de bumerangues. Eu acho que eu vou aprender... Vou aprender essa daqui. Perfeito. Depois a gente continua aqui. No dash eu acho que não dá pra gente aprender nada. Vamos ver aqui. Luminary. Esse aqui custa oito. É. Os dois custam oito. Não tem problema. Não tem problema. Ha! Amateurs! Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Mas aqui eu estou, seguramente. Você é um tipo de sorte de sorte, sabe? Eu tenho um sentimento que se eu ficar com você, tudo vai ficar bem. Ok. Só não me perguntem o que eu quero dizer com tudo. Isso é meu negócio. Certo. Eu fiz o que eu vim para fazer. Eu acho que deveríamos ir para o lado e ver a porta de departamento que o seu pai mencionou. Aparentemente não temos mais nada por aqui. Tá. Vamos voltar aqui. Mas eu estou sentindo que ainda não terminamos bem com isso daqui, viu? Aparentemente deve acontecer alguma coisa logo logo. Opa! Boa! Boa raiva. Não é por aqui. Oh, caramba. Pegamos uma batalha. Pode curar, amigão. E já era. É isso aí O caminho é esse Mas eu tô sentindo Que vai rolar alguma coisa Por enquanto de boa Ué Musiquinha feliz Será que Deu tudo certo? Não vai acontecer nada assim Meio misterioso? Que maravilha, hein? Coisa boa Eu vou aproveitar e voltar ali no acampamento E mostrar pra vocês A parte de forjar Vamos aqui no acampamento à direita Seis horas e meia depois Bom, galera Já estou aqui no acampamento Já selecionei aqui pra nós acamparmos E agora Aparece a sua opção aqui, ó Vamos nas fornalhas Vamos fazer o seguinte Vamos fazer aqui uma arma Eu vou fazer aqui Dá pra equipar no Eric também Nós temos os materiais necessários É meia estrelinha de dificuldade É meia estrelinha de dificuldade Vamos tentar Não tem nenhum segredo É bem simples Por sinal Aqui nós temos que escolher Esta opção E dar aqui Uma marretadinha Vamos primeiro aqui em cima Temos essa outra Temos essa outra aqui também Espera aí Esta daqui a gente usa as vezes Vamos martelar mais uma vez Mais uma Chegou no verdinho ali? Parou É a quantia ideal De temperatura E força Que você precisa Então quando chegar ali No verdinho Naquela marcação É que a arma Está quase pronta Ó Ali foi perfeito Quando aquela barrinha Chegar ali no verde Nós vamos dar finish E agora vamos ver Se deu sucesso Perfeito Conseguimos A daga Daga divina Mais três Muito bom Podemos Sair daqui Só para vocês Verem os equipamentos Vamos no Eric Ó O ataque dele Está 44 Com boomerang Vai para 53 Muito forte Na verdade Não foi isso daqui Que eu fiz né É esse daqui Que eu fiz Vai para 51 Uma diferença Absurda De dano Apesar que eu estou gostando Bastante do boomerang Não está me decepcionando Em nada Nós temos aqui Até um vendedor Nós temos algumas armas Eu não quero comprar nada São praticamente Do mesmo nível Daqui Nós podemos forjar Eu vou pegar Isso daqui Deu uma melhoradinha Vamos aqui também Algumas medicinas Não sei se a gente vai precisar De alguma coisa Disso daqui Acho que não Viu Bom Por enquanto Está tranquilo Galera É o seguinte Fica o meu apelo Para vocês darem um joinha Curtir o vídeo Isso ajuda demais O canal Vocês não fazem ideia Muito obrigado Quem está dando apoio Eu fico realmente Muito feliz com isso Cada vez fortalece Mais a nossa vontade De trazer novos vídeos Eu vou ficando por aqui Nos encontramos No próximo Um forte abraço Valeu Fui Tchau 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 Tchau